E aí galera do YouTube, eu sou o João, seja bem-vindo ao canal Se você clicou nesse vídeo aqui, você quer saber porque seu barriga e unho saiu do canal, beleza? Se você clicou nesse vídeo, você quer saber disso, né? Então eu peço para você deixar o like, porque você deixando o like o YouTube vai distribuir mais esse vídeo Vai chegar para mais pessoas, entendeu? Deixe seu like E se você gosta desse canal aqui, se inscreva nesse canal aqui, um bundozinho preto aí Você vai estar inscrito aqui nesse canal e a gente está querendo a meta de 50 mil inscritos, beleza? E também quero pedir a você, para você que clicou nesse vídeo aqui para saber se seu barriga e unho saiu do canal Assiste até o final, tá certo? E eu peço essa compreensão a vocês, que se você clicou nesse vídeo, então Fique até o final, para você entender tudo o que está acontecendo, beleza? É o seguinte, quero aqui agradecer ao seu barriga e a unho por centenas de vídeo que foi produzido aqui nesse canal Eu sou o João Oficial, eu agradeço de coração ao seu barriga Agradeço a unho de coração, porque ele fez parte do canal A crescer e chegar nesse patamar que está Foi seu barriga e unho com a turma todinha Pé de Arruda, a Juliana O São Paulo do Secador E outros pessoal aqui estão vindo aqui Porque o meu canal, ele é amplo Ele... É... Muitas pessoas que se sentem à vontade de vir aqui assistir o jogo e ser filmado O meu canal aqui é aberto, né? Todos que topam vir aqui, ser filmado, assistir seu time de coração Então, devagarzinho, não está aparecendo outros personagens, né? Outros torcedores, entendeu? Mas aqui o vídeo é falando sobre o seu barriga Eu quero agradecer a ele de coração O... Centenas de vídeo que a gente fez aqui no canal Eu sou o João Oficial E para quem não sabe, seu barriga tem um canal Seu barriga tem um canal É... Seu barriga Flamengo Oficial Eu vou deixar aqui o canal dele aqui na descrição do vídeo E o primeiro comentário fixado Vai estar aqui O canal do seu barriga Seu barriga Flamengo Oficial Seu barriga... Seu barriga faz mais de anos que tem esse canal Vai fazer um ano que tem esse canal Só que seu barriga, ele não... Ele não... Ficava ali, remando ali Não se dedicava muito ao canal dele, né? Aí... E eu incentivava ele a... Produzir conteúdo para o canal dele Só que ele... É, vamos ver aí, né? Só que esse ano Agora, de março para agora De março para a maior hora Seu barriga tomou coragem Tomou... É... Como se diz... É... Ficou empolgado Em crescer o canal dele, entendeu? Então, ele saiu aqui do canal Para dedicar tempo ao canal dele, entendeu? Ele quer crescer o canal dele agora Agora ele está empolgado, entendeu? Então, não é que quer dizer que a gente saiu aqui Eu quero dizer aqui Que a gente saiu obrigado Ninguém saiu aqui obrigado E de vez em quando ele vai vir aqui E de vez em quando eu vou lá no canal dele lá Vamos fazer IEG lá no canal dele E de vez em quando ele vai vir aqui Fazer também uma parceria Porque aqui todo mundo aqui é unido Aqui ninguém é inimigo Aqui ninguém saiu obrigado A questão é que Seu barriga está dedicando tempo ao canal dele Entendeu? Ele quer crescer o canal dele E o canal dele agora é Seu barriga Flamengo Oficial E os titular por enquanto lá Pode crescer, né? É seu barriga O Ionho Que é o Jonathan E o filho dele Que é o Victor Que vão Três famiguistas lá Tomara que ele bote lá um ensecado lá Pra ficar divertido lá Pra não tirar onda com o outro, né? Então explicando Ninguém aqui saiu obrigado Ninguém aqui tem treta Conhece seu barriga A firma de seu barriga Desde que era moleque pequeno Entendeu? Que é tudo parceria Só que o YouTube é grande O YouTube é amplo Entendeu? Tem vaga pra todo mundo Quem quiser Quem assiste eu agora aqui Tá me assistindo Até esse momento Pode criar um canal no YouTube Começar a fazer seu conteúdo E crescer O YouTube é grande É gigante Entendeu? Então Explicando Seu barriga saiu Do canal Porque ele tá focado Nenheiro agora Entendeu? E também de vez em quando Ele pode Pode vir aqui Participar de um vídeo aqui Como ele viu Há pouco tempo Foi a vitória do Flamengo Sobre o Curitiba O Flamengo ganhou de 3 a 0 Quando o seu barriga veio aqui E o Flamengo ganhou Não é não? E cadê que aí o seu barriga? Quer vir aqui Para o Flamengo ganhar aí Pois é isso pessoal Se você gosta do canal Você gosta Você é fã do seu barriga Clicou aqui nesse vídeo Porque você quer saber O que aconteceu? Vá no canal dele Seu barriga Flamengo oficial Eu só tenho que agradecer A todo mundo Que fez parte do canal Eu sou João Oficial O meu canal As portas é aberta Para todo mundo Que queira vir aqui Assistir jogos comigo Né? Politeano Palmeirense Fluminense Vascaíno Quem tiver coragem De ser filmado E vir aqui Mostrar as suas emoções Se faz raiva Se faz zoeira Assistir o jogo aqui Os jogos aqui Eu só tenho que agradecer O meu canal aqui Ele é amplo Quem quiser assistir O vídeo aqui Então foi isso pessoal Se vocês entenderam aí A mensagem O comunicado aqui Deixa aqui no comentário Aqui abaixo aqui Se vocês entenderam Qual é a dúvida de vocês Que eu estou respondendo Beleza? E eu só tenho que agradecer A vocês Aos 47 mil inscritos Aqui no canal no YouTube Eu só tenho que agradecer As milhões de visualizações Que esse canal teve aqui Graças a vocês Eu só tenho que agradecer Que sem vocês Eu canalizei Entendeu? Então Eu só tenho que agradecer De coração a cada um E para terminar aí Como geralmente Eu termino os vídeos Se você chegou até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo conteúdo Se não me engano Não parece que Vasco E Fluminense Vem aí, né? Valeu pessoal Muito obrigado É uma honra Tamo junto Valeu